E aí galera, quero agradecer a todo mundo aí que contribuiu aqui, tá aqui a bicicleta, gostei muito, vai servir muito pra mim, botar uns lanches pra vender, quero agradecer a todos vocês aí que tiveram um bom coração aí e fizeram a parte aí de vocês, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, vai servir muito, muito obrigado, valeu! A gente percebe, olha, nitidamente um psicopata, pessoa que fala em Deus, em bondade, agradecimento, ser tão macabro a esse ponto, será que dá pra traçar o perfil de Lázaro Barbosa? Ô Jaqueline Mendonça, você tem essa resposta pra me dar? Eu não tenho, Silvia, mas o delegado Leonardo Faria, que é psicólogo forense, 17 anos de experiência, pode ser que tenha, Silvia, porque ele já está no assunto, já entende bem o que falar sobre esse caso. Primeira pergunta que eu quero falar pra fazer pro senhor, o cara trabalha, tem emprego, agradece, fala de Deus, mas mata. Ele é um serial killer, é um spring killer, o que que é ele? Fala pra gente, boa noite pro senhor, mais uma vez, bem-vindo ao Cidade Alerta. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bom, as características que até agora foram divulgadas do crime que ele cometeu, dá a entender que ele é um spring killer, que é bem diferente do serial killer, porque o spring killer, ele não tem uma vítima, propriamente dita, escolhida. Ele vai matando as pessoas à medida que as pessoas vão cruzando o caminho dele. E ele faz isso sempre mudando de geografia, são locais diferentes em um curto espaço de tempo. Muito ao contrário do serial killer, o qual ele tem um resfriamento emocional. Ele mata um determinado local, espera esse tempo passar e depois volta a matar novamente. O spring killer geralmente são pessoas que têm traços de personalidade relacionados à impossibilidade alta, falta o controle da raiva, baixa tolerância à frustração, e são pessoas que não têm a mínima empatia com relação ao outro. O que leva ele a ficar trocando de lugar, geograficamente falando, matando? Uns ele mata, outros não. Teve um caso que ele não quis pôr fogo na fazenda porque tinha uma mulher e uma criança, já em outro caso ele já matou. Como explicar isso? Bom, de uma forma certa, definitiva, ainda não é possível a gente estabelecer a verdadeira motivação. Mas, em geral, essa raiva essencializada, essa raiva retaliatória que nós chamamos, demonstra que ele não tem um mínimo de amor ou afeto pelo outro. Então, envolve aí uma questão que é empatia. Na medida que não tiver empatia pelo outro, na medida que tiver uma característica na outra pessoa que possa estar desagradando ele, que possa ameaçar, isso é possível de voltar por meio da própria agressividade. Porque uma coisa é clara, só ele que sabe realmente o que se passa em termos de sentimentos, em termos de pensamentos. Por isso que, caso ele seja preso, e vai ser preso, eu tenho certeza disso, porque a polícia goiana é muito competente, a análise da motivação vai ser feita após ele relatar o que, de fato, levou ele a cometer essas mortes. Foram encontradas algumas coisas dele voltadas para o satanismo. Muita gente acredita, outras não. Mas isso tem poder de interferir na personalidade de uma pessoa? Bom, a questão da religiosidade é bem de cunho pessoal. Na verdade, quando ele se identifica com uma entidade que é vista como maléfica, isso pode levar ele a repetir atos de agressividade e até a matar sobre uma ideia de que ele estaria cumprindo uma missão ou estaria querendo purificar alguma coisa em cima de uma premissa da maldade. Aí, apenas ele mesmo está relatando. Silvia, eu sei que você também tem muitas perguntas a fazer para o psicólogo forense, Leonardo Faria, com você, minha amiga. Jaqueline, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu estava escutando um áudio aqui que me mandaram direto no WhatsApp. Doutora, eu estou tão aterrorizada dos mundos em que a gente está vivendo, do mundo atual, de verdade. Quantas coisas o senhor já acompanhou aqui, na licença da frente da Jaqueline, uma pessoa dessa, vamos pensar que ela não morre numa troca de tiros. O senhor acredita na recuperação, sim ou não? Eu me baseio sempre em todos os casos que a história da psicologia mostra, de que jeito que ela trabalha com pessoas com esse perfil. Em toda a literatura científica que nós temos, não tem nenhuma que até hoje fala para a gente que a pessoa pode ser recuperada em termos de terapia. Até porque a recuperação depende mais dele do que do próprio profissional da terapia. A questão é, será que ele quer ser recuperado? Essa é uma pergunta que deve ser feita para ele. Porque o profissional, o psicólogo e o médico, entra com as técnicas, entra com a medicação. A questão é se ele quer realmente ser recuperado e se ele reconhece que tem problema e que precisa de ajuda. Agora, todos os dados que nós temos relatado até hoje são poucos os avanços frente a uma terapêutica que dê resultado. É, como cidadã de bem, eu acredito que não há recuperação, mas é porque eu sempre penso nesse lado, esse homem é um monstro. Agora, tem um transtorno que se chama TOD. O senhor entende bem disso? Até o Tayroni, que é um estudante, nosso editor-chefe, também é um estudante de psicologia. Ele pediu para que eu fizesse essa pergunta para o senhor. Há alguma associação entre esse transtorno e esse monstro? Bom, o transtorno opositor desafiador, ele é típico em aparecer durante o período infantil, no desenvolvimento de uma criança. Geralmente, o transtorno opositor desafiador, ele tem como característica principal se opor a regras, não obedecer os pais, não obedecer, por exemplo, a professora, pessoas de maior vínculo de uma criança. Agora, o transtorno opositor desafiador, ele sozinho não é capaz de levar a uma característica de transtorno personalidade antissocial, que aí também é chamado, né, publicamente de psicopatia. O que nós temos de associação é o que chamamos de transtorno de conduta, que seria, basicamente, atos antissociais presentes nas crianças, desde ali dos seus 5, 6 anos de idade, da qual a gente presencia a questão da criança fazer maus tratos contra animais, ela passa a ser muito impulsiva, ela não controla a própria agressividade. O transtorno de conduta, ele é uma das diretrizes que é muito forte para poder levar ao desenvolvimento da psicopatia após os 15 anos de idade. Porque a psicopatia, a gente só apenas fala que a pessoa é psicopata após os 18, até lá a gente caracteriza como transtorno de conduta.